E bem-vindos ao Ataque da Casa, Bubsy! Caramba, missal miauta se suicidei Ah, Bubsy! Eu vou ruxar esse nome agora, eu sou o Bubsy retrô Se tipo, se era pro Bubsy ser retrô, era pra ser muito rápido Porque o Bubsy velho era rápido pra caramba Era pra ser rápido que te tacasse numa armadilha aí nos primeiros 10 segundos É, e você não consegue prever nada Como que eu faço assim? Ah, Bubsy por que, Bubsy? Eu gostei menos do Bubsy depois que ele lançou esse jogo Só porque é muito curto por 40 reais, vai se ferrar Olha, galera, e quando... Ah, troca Ah, deu... Por que esse cara tava ali? Ele não morre? Falou no Jão Eu não quero ser filho da puta e fazer um refund depois que fazer esse jogo Porque, né? A gente tá ganhando com o vídeo, aí não vou... Será que a gente vai ganhar o suficiente pra receber o dinheiro de volta? Eu duvido... Porém... Aí a gente tá ganhando, então não vou dar refund, sabe? Ok Você viu aquela trata do cara, né? Que deu refund no Sonic Force depois que zerou e fez live Eu vi E todo mundo ficou pistola com ele É... É filho da puta... Não vou mentir, sabe? É... O pessoal que zoa falando que ia fazer refund pro Bubsy É... Eles não deram de verdade, sabe? Eles falaram, não vou fazer isso É desgraçado Os caras gastaram... Gastaram tempo fazendo o jogo, mesmo que seja um jogo meio meh O ruim é que eles abusam do sistema quando fazem isso Pois é Aí a galera... Ai, droga Tipo, é um sistema bacana que protege o consumidor e essa galera fica zoando Aí tipo, não... Uhum Uma hora ou outra vão proibir isso Porque tão zoando Aí pronto, e agora? Vão tirar da Steam o negócio de... É muito... É que nos Estados Unidos tem muita... É, tem uma lei, né? E tudo mais Aham Eu só vi refund em... Dois jogos na Steam Uau É... Uma vez que eu realmente achei o jogo ruim É... É... Foi um... Pior que foi, foi um clickbait E outro que... Você viu? O cara ele cai no buraco e morre E outro que eu acabei com... Eu queria comprar a edição de colecionador, não, colecionador Ou sei lá... Com Soundtrak e tudo mais, sabe? Ahia! E foi o... Foi o Yook Kaleili na verdade Eu queria comprar com a sound... Nossa! Como assim? Eu queria comprar com a soundtrack, o jogo, sabe? Ah... E... Você não gostou da soundtrack? Não, eu acabei comprando... Errar... Eu acabei comprando sem perceber que tinha versão de soundtrack Sem a soundtrack Eu comprei sem a soundtrack Eu falei, putz, vou dar refund Pegar o dinheiro E comprar com o Soundtrack, né? Porque não dá pra comprar só a Soundtrack Aí eu consegui, eu fiz isso Ah, mas você pegou de volta Pegou de volta, tranquilo Comprei de volta, realmente Mas o outro eu achei ruim Mas sabe o que é engraçado? Depois que eu dei a refund, eu ainda podia jogar ele Eu ia nas arquivas da Steam E podia abrir o EXZ tranquilo Ah, é BR, olha BR, é É, eu achei que era uma referência a LGN Mas é um Y É Então é É que Não sei se eu ouviu falar daquele jogo Qual o nome daquele jogo? River City Hanson Eles tentaram fazer uma versão nova do jogo, sabe? Eu lembro, eu acho Só que eu não joguei Então, aí eu joguei E eu achei o jogo muito ruim Então Agora é vermelha a fase Olha só Nossa Espera aí, nossa Eu achei que Isso tem que ser rápido Então É Então é Eu comprei esse jogo Eu gostei do início Mas depois começou a ficar muito Horrível E eu dei refund Sim Double pounds Multi pounds Não sei porquê River City Hanson tinha tudo pra ser legal Sim Ai Só que É tipo Eles fizeram um sistema de combo legal E tudo mais, sabe? Só que as missões ficaram Ficaram merda, sabe? O fogo praticamente atravessa a parede Eles fizeram um sistema de Procurada Que nem no GTA, sabe? E é uma merda Por causa que você tá batendo nos bandidos Sabe? E a polícia fica pistola Não, e elas ficam de boa Só que aí aparece um civil do nada No meio da sua briga E você soca a cara deles E a polícia começa a ir atrás de você Não combina com o jogo Sim, e tipo O que o jogo era, sei lá E tipo Pra você conseguir o upgrade de vida E tudo mais Você precisa de dinheiro E pra você ter dinheiro Você precisa bater nos bandidos E os bandidos Eles são difíceis Logo de cara, sabe? Eles não são fáceis Pra Não tem uma curva de De facilidade do jogo Sabe? Curva de dificuldade É que o River City Resson Na verdade tem É sistema de O upgrade, né? Sim Que é você comprar comida Pra você ter o upgrade É Só que você nunca sabe O que exatamente vai te dar Com o upgrade Eu adoro Eu adoro Ai, eu vim aqui só pra isso Eu adorava o River City Resson Do Game Boy Advance Porque Tem a loja de música, né? Que você compra O upgrade lá Você compra a música E é um upgrade a música Aí na No Game Boy Advance Tinha a música emo Você comprava E seu personagem ficava triste Mas você ganhava uns menu lá Ah, onde eu vou? O Mas aí É um negócio bizarro Em questão do River City Porque Como é que funciona? Sim, eu sou O copyright Desse jogo Porque O cara que fez Desse que eu achei ruim Era um jogo indie Sabe? É Mas ele fez Lançou na Steam Tudo mais E Mas aí lançaram De 3DS Que é muito foda O que é realmente Foda, sabe? Ah Mas quem que fez? Foi outra pessoa Talvez A empresa original mesmo Talvez Japonesa Esquisita Mas aí como é que o cara Consegue o direito Pra fazer o dele lá? Não sei Como que esses caras conseguem Aham É tipo quando O jogo é uma Não sei se O sucessor espiritual De alguma coisa Só que ele é muito na cara Meu Deus do céu É É que nem O Wonder Boy É outro jogo Que eu fiquei meio Confuso com isso Não é dos mesmos caras? Não, não é Não é só esses caras Bizarro O final Ok Ah, e finalmente Vai acabar o jogo Você vai zerar Mata o último chefão Beleza Eu não sou muito bom Em chefão Então Que assim O Wonder Boy O remake Aquele do 3 Aham Eles fizeram Tranquilo Só que um pouco antes De anunciarem O remake Eles já estavam Tinha outra empresa Fazendo uma continuação Sabe Com o universo Sabe Só que aí é outro nome É Monster Boy Só que ainda assim É o mesmo jogo Competindo com outro Bizarro Só que eles não lançaram ainda O novo Que é o renovo mesmo Tipo O que eu achei engraçado Mesmo É o simples fato De tipo Mighty No.9 Se você fosse Nos anos 90 A Capcom ia sentar Um processo nele É verdade Porque tipo Só de você pegar Um conceito Parecido de um jogo E copiar Já rendia processo É um conceito Tipo Inventado por alguém Patenteado Se bem que eles fizeram Uma ideia própria Depois né Ah, mas ainda É muito parecido Com o Mega Man Acho que só não fazem Porque a Mega Man Não estava em alta Como antigamente A Capcom falaram É Nossa Falando Eu tenho O Mega Man Foi uma série Que tem mais jogos Concilado né Dos videogames É se for ver né É mesmo Aquele do Xbox 360 Que ele é realista Que parecia Mac Bomberman Zero Ai caralho Não, 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 não Opa Por pouco Ele teve aquele FPS É Esse aí que eu vou falando Que do 360 O Legends 3 Aquele Universe Deve ter mais algum Em algum canto O Mega Man X O Mega Man X Né Você falou Max Eu não lembro Esse aqui Qual O SZ Não Teve um canzal Desse também Teve Eu não sei Não sei se teve Mas teve bastante Teve aquele Que eles quase colocaram O Mega Man Tiozão Puta que me pariu Mega Man Tiozão? É Que era o Mega Man Classic Não é o Mega Era um Mega Man Que você fazia A fase Ah é o Universe É É o Universe Eles iam colocar Um skin de Mega Man Tiozão É do Mega Man Da Bad Box Art Eu adoro essa ideia De fazer Um personagem Com isso Faz um Faz um Esse laser Aquele Mega Man O Universe Deu uma mancada Muito grande Devia ter lançado Aqui pro Wii U Junto com o Mario Maker Ia bombar pra caramba Deveiam fazer O Mega Man Maker Deveriam Cadê? Ah tá aqui Achei que tinha bugado Já vou no chão O que por? O Diego já foi Falando Ah não vou mais Não quero mais Não quero lidar com você Gatinho Tipo O Yooka Leili mesmo A logo é igual Banjo É a ideia de dois personagens Que um ajuda o outro A logo da Playtonica É igual da Rare É Tipo Eu não sei se a Microsoft Pode processar eles Mas provavelmente não mais Porque não fazem mais Banjo Porque tem aquele Mane né É Se a empresa não usa Um conceito por um tempo Ela perde direito Ah caralho Não 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 Ah não Perdeu Perdi Porque tipo Eu fiquei sabendo Tava vendo um podcast Os caras estavam falando Sobre direito de personagens antigos O direito do Mickey Tava pra vencer um tempo atrás Qualquer um poderia comprar o Mickey É verdade Aí lançaram aquele desenho Fudido do Mickey Então renovou Caralho Porque eles iam ficar Uma época sem Ter nada E ia renovar Eu não sei se Mesmo fazendo alguma coisa O direito acaba Não sei Que o super-homem Já entrou em domínio público Uma época né Sério? É Eu acho que foi a mesma ideia De eles terem lançado o Bubz aí Só pra poder manter o Sei lá Quem Quer comprar Quer dar o Collade então É a mesma empresa Então eles podem Às vezes quem sabe Eu não sei se eles podem Simplesmente pagar mais Pra continuar tendo direito Ou eles Ah vamos fazer o jogo Só pra não perder o direito E ganhar uns trocados Quem sabe com isso É Imagina É Esse felino que compra Bubz pra fazer gameplay Eles pensam que Bubz É uma franquia Que dadinha É Se bem que Se bem que eles Têm a ideia certa Pegar a franquia De um jogo bosta Que o pessoal sabe Que se Talvez dá pra fazer Um jogo foda Com esse personagem ruim Aqui sabe Eu acho que eles só fizeram Porque reviveram Um monte de personagens Recentemente Crash Agora vai ter Remake HD Do Do Medívio Do Play 1 Até jogo Até jogo Desconhecido Tipo Wonderboy Sério É Então tá tendo Muita retorno Aí Demorou Falando em Wonderboy Você viu a arte Dos caras Que fizeram Remake Do Wonderboy Ah eu vi É Ficou muito foda Mesmo É a fase Do Kid Camelion Só que Com desenhos Do Wonderboy Ficou muito bonito Vai melhor Adoro Adoro esse remake É melhor Por isso que eu comprei Pela terceira vez Essa terceira vez Vai vir com Ainda com Ai caralho Com Um chaveirinho Abaixo nele Ai caralho A plataforma Atrapalhando Nossa Esse chefão é resistente O chefão é resistente Sou muito resistente Mano É Deve ter morrido São lerdo E é a mesma coisa Tipo não tem graça É Quer dizer Tá que os movimentos São diferentes O jogo era pra celular Certeza que era pra celular Certeza Já vi jogo 2D Mais bonito Pra celular Nem vi Qual deve ser a Ingenia desse jogo Não parece ser Unity Ah Quer dizer Deve ser Unity Unity consegue fazer Um jogo foda Deve ser Tipo A deles Que eles tem Que usaram Diana Sister E é isso É Deve ser MC Bubster O Pouncematter No jogo É Toda hora que não tem choque Eu posso acertar É engraçado se fosse a mesma Engine do Bubsy antigo Só que Caraca É engraçado Eles relançaram O Bubsy Acho que é por isso Que eles lançaram O Bubsy Do 2 Novo O Atari Jaguar O Atari Jaguar É diferente É Eu acho que é de Super Nintendo Que eles pegaram E relançaram na Steam Só o emulador Com o emulador E a ROM Pra rodar Sério? Sério Tem com o treco Pra você pôr a ROM? Aham Boa Você sabe Não conseguiu É Não conseguiu Não conseguiu Eles deixaram o tempo de invencibilidade Exatamente pra não acertar de novo Eles deixaram só pra poder fazer isso depois Pra eles manter a Copyright E depois lançar essa merda aqui Provável Bem provável mesmo Eu lembro que uma vez a Blizzard Eles falaram Olha Um dia eu tava vendo no site da Blizzard Que você pode baixar os jogos lá E eles tem pra você baixar o Rock and Roll Racing Que é o jogo deles E eu fiquei Nossa, que foda Aí eu fui descobrir que na verdade Eles só Eles disponibilizam um emulador pra você rodar o jogo É uma ROM legalizada É engraçado esse negócio de relançar Acho que eles nem podem vender o jogo mais Por causa do direito das músicas Talvez Aqui eu quero Ah, eu posso? O que? Ele ficou sem choque Quando tava ali em cima Mas eu acho que eu posso acertar Não acertar Eu vou tentar Espera Oh, sim, eu estou Quando Tá com choque O que eu ouvi falar da história da Acho que da Ubisoft Que eles tentaram lançar um jogo Só que com Eu nem vou tentar Eles tentaram Lançar um jogo com Sistema? Faldito Sistema de pirataria Só que o sistema Antipirataria Era Muito bosta lá E Deu mó treta No jogo, sabe? E eles tiveram que lançar O O jogo com Um pet Pra resolver os problemas Do antipirataria, sabe? Não Serious Sam? Não era Serious Sam Era É Acho que era um Um Splinter Cell Filho da puta Ah Calma É 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 Era um Jogo aí É Eu lembro dessa história Só que eu não tô lembrando que jogo agora Puta Merda Eu lembro disso É Basicamente o sistema de pirataria Fez o jogo ser meio que Injogável É Ele fica difícil Ou impossível É E aí eles tiveram Não Eles tiveram que lançar um pet Pra arrumar esse problema Sabe? Porque não tava Tinha gente que não tava conseguindo Que tava jogando original E tava Dando ruim Você ia morrer É sua última vida Caralho Maldito choque Então É por causa que era a versão digital Que você comprava num site E aí na versão digital Você não conseguia rodar o jogo Por causa que A versão de CD É É só a versão de CD Conseguia rodar Sabe? Hã E aí Pra eles resolver isso Eles tinham que tirar esse sistema de pirataria Só que Tá aí piratear É Eles pegaram um pet De Pet de pirataria Num site E colocaram no jogo Como um pet Eu tô tenso Eu também É que eu tava apertando o botão de glide Em vez de botão de Ah eles são tontos Ai caralho Ah Eles ficam ali em cima Puta que pariu Dava pra matar Eu não sabia Eu achei que ele ia descer Eu também Então eles lançaram um pet Antipirata O Anti Bubsy Não 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 Bubsy Não vou Não Bubsy Fucking asshole Filma puta Esse boss é do caralho No próximo episódio Só esse boss Não Essa é a última fase Então vamos Essa é a última Se você levar menos de 10 minutos Esse episódio será Dois O boss Acho que o boss Você fazer flawless Sabe E ele deve ser mais de 10 minutos De tanto demorado que essa porra é Eu não peguei a camisa Eu não peguei a camisa Eu vou deixar pro copo Ah não, peguei isso Já agora você pegou É merda Eles deixam a sua camisa só na primeira tentativa Não faz sentido isso É tudo errado Porque tipo O chefão continua com a mesma vida Quando você morre Sim E o pick up de vida Ah, você vai ter medo Ah, droga Eu achei que ele ia fazer um ataque Merda Tipo O item some E a vida dele continua É tudo errado Imagina se você fosse Cuphead Você zerava em um dia Tipo Menos Duas horas Dois minutos Dois minutos Ai 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 Consegui Boa Eu tenho que ficar aqui nas pata Oh Não posso ir lá Ai Eu tenho uma plataforma Pra melhorar Pra ficar mais fácil Outra coisa também do Bubsy falar bastante Acho engraçado É porque é um jogo moderno Que pode ter o tanto de giga que eles quiserem É E tem tipo três áudios só pra ele Repete né Ele já repetiu isso aí há dois segundos atrás É que também a gente deixou o jogo pra ele falar pra caralho né Então Então Mas ele devia ter mais áudio pra isso É Mais frases Porque se você deixa na forma padrão Ele não repete tanto Vai falar que esse dublador era caro demais Nem é famoso o cara Deve ser um dos caras que trabalhou no jogo Será que é o mesmo cara Não Não é A voz é bem diferente É Mas sei lá Vai ver Ele ficou É muito tempo O doblador realmente fumou por todo esse tempo E tá fodido Sabe Não então Porque eu lembro que no Super Nintendo A voz dele era mais Era mais fina né Era mais fina Aí no No Play 1 No 3D É Uau Que jogo de design É tão maravilhoso É fino mesmo Sabe É fino Ah você não precisa bater no No vidro Você não precisa bater neles No pé dele What? Aí esse aí é As vezes é o mesmo cara do Super Nintendo Vai lá saber Mas É Só que é isso Não tá com a qualidade de fodido Se bem que parece que A versão do Super Nintendo Deve ter uma finada na voz As vezes Faz a conversão Porque tipo Mesmo o Star Fox Zero Você jogou? Já Ele se reparou que as boas São as mesmas do 64? Caralho eu perdi dano Você perdeu Bateu e perdeu Que bosta Ah É Tipo Verdade são as mesmas São as mesmas Mas eu não reconheci tão bem quanto Porque tipo Eu não sei se o zumbador é tão velho Ou se é porque a qualidade do 64 Faz ficar diferente mesmo As vezes Sabe O Bubsy deve ser a mesma coisa Talvez É muito mal feito Porque ele atravessa o chão Agora que eu vi Você viu Ele clipa Ele clipa É verdade Nossa Que feio Nem pra ele ficar na layer da frente É Moroso Ele clipa mesmo Não era Na moral Dá pra fazer um jogo melhor Ele podia ficar na frente De boaça E ainda dá dano Sabe Eu podia acertar mais uma Se eu tivesse sorte Olha Igual o Canella fala Se é o sonho Se fica no cantinho Da plataforma É o sonho O Canella achava que só o Sonic Fazia isso E o Sonic foi o primeiro A fazer isso Caramba Canella é maravilhoso Mas é só uma risada Tem um Tem aquele Já viu aquele É maravilhoso O áudio O cara Colocou no roteiro E quando você mata o inimigo Ele faz É só isso Ele podia criar tantas frases Mais legais Deve existir um Bubsy Fixed De como fizeram o Castlevania 2 E consertaram o Castlevania No Super Nintendo Deveriam fazer um Bubsy consertado Acho que tem que fazer muita coisa Tipo Criar mais coisa Não Esse jogo Deveria fazer do zero Praticamente Ou pelo menos um Sim Fazer umas atualizações Pra adicionar a fase Mas os Bubsy antigos Eu acredito que daria Pra consertar Dá uma barra de vida Pra ele Ou um sistema tipo Sonic Que você apanha E perde coisas Que você pode pegar de volta Diminuir a velocidade dele Não põe inimigos Na frente de rampas É que eles tentaram Fazer que nem o Mario Que você tem tipo Um Power Up Que é uma Um Hit S É mas eu acho Que no antigo Nem tinha Power Up Ah eu posso acertar ele Era sempre um Filho da puta Era sempre um Hit E você morria No Super Nintendo Se não me engano Só que o jogo Tem level design De Mario Tipo Ele tem level design De Sonic Mas posicionalmente Posição de inimigos De Mario Tá no meio do caminho Ah sei Tipo Depois de uma rampa Do Sonic Raramente tem inimigo Na frente de uma rampa Saca Você pode correr Nessa rampa a vontade É No Bubsy não Você viu uma rampa Nossa eu vou correr E tem um cara Esperando você Saca Ai meu Deus Vai morrer Se deu o golpe Então já conta Então tipo Fica uma merda Eu lembro do Bubsy O 2 eu joguei No emulador Então eu ignorei Mas o Bubsy Eu aluguei na época Quando meu pai Ainda nem tinha locador Ainda Eu joguei Aquela merda Então tipo Eu tive O final de semana Maldito Só com o Bubsy Você teve o dia De final de semana De game E é engraçado Porque quando eu era moleque É o Mega Drive No caso É Eu gostava de muito Jogo besta Tipo Possão de não sei o que Lá Um joguinho Você tava Mal feito Vai por baixo Tinha que ser um pouco mais alto Melhor que você clipa no inimigo Pra poder aceitar ele É Tenta evitar bater no meio Às vezes é meio raro É Então Aí tipo Eu pegava os jogos Eu gostava de umas besteiras Muito bestas Sabe Eu pedi pra minha mãe Comprar Às vezes ela comprava E na época Já o Bubsy Eu nunca quis Sério? Joguei e não gostei Já na época Falei Não é legal O personagem não é legal Não quero Não gostei Ele já não era Já não era carismático Desde que era É Já não era Tipo E eu era uma criança idiota Que gostava de possum De Eu não lembro o nome completo dele Mas era um bichinho Parecia o Bubsy Era um bichinho Amarelo Com camiseta branca Só que ele tinha um símbolo De reciclagem Aqui no preto Caramba Ele deve ser personagem De aqueles jogos educativos Então Eu não sei A primeira Eu lembro que a primeira fase Era uns Uns robôs que cortavam árvores E eu achava legal Só É isso mesmo E ele falava Ah, não parece Nossa, eu vi o Game Grumps jogando uma vez Um jogo Que ele tentou ser Sonic Só que a fase inteira era Mod 7 Você viu esse jogo? Ah, eu tenho É um que é um punk Putz Puta que pariu esse laser Que é um punk, né? É um punk Nossa É horrível aquele jogo Eu tenho ele É muito ruim Você parta o L ou R E você ainda inclina a câmera Nossa Que horror Quem pensou que isso seria uma boa ideia? Cara, naquela época Acha que eles queriam fazer qualquer merda Pra chamar a atenção Isso é filho da putz Achei que ele ia morrer É, tá esperando tranquilo ali Então tipo Achei que na época eles queriam fazer qualquer merda Pra impressionar Então Ah, tem Mod 7 e Super Nintendo Vamos fazer um jogo inteiramente nisso É E pode rodar Achei que a gente precisa fazer por looping Então no jogo Ah, faz o Shark O Shark corre rápido Ele é um punk que corre rápido Porque tá na moda É Era um mundo Um tempo Engraçado Desses, né? Porque Como era novidade ainda Tinha bastante gente novata Nos games Eles queriam inventar coisa Pra ver Ah, errei Caramba Boa, finalmente Até esqueci Que era o último golpe É Tipo Eles experimentavam mais coisa Eu achava isso bom Sim, eles experimentavam mais coisa Pra chamar atenção, né? Porque os graphics Não tinham como fazer algo a mais que aquilo Ah, não tem fase final Eles botam isso Ah Código da fase final Nem precisava, então É Nem Mas é um Mas esse código você pode pôr em algum lugar? Eu acho que sim Qual? O jogo tem quatro, cinco fases só É um jogo de 2018 Não precisa ter código A gente zerou esse jogo É que a gente nubou em dois chefões Mas a gente zerou em uma hora Sim Eu acho que Uma hora e meia, na verdade Eu acho que o speedrun desse jogo Eu acho que é 20 minutos Capaz Deve ser um recorde, saca? E é isso, afinal É isso Ele só queria essa bola Sendo que tá chorando um monte Não gato pilha tanto em bolinha assim É que essa é dourada, né? No caso É Eu achei que ela era só amarela mesmo Não É dourada Ela brilha Desveio comparado com outras amarelas Jean Mark Hasm Fuck you Johan Madconi Fuck you Fuck you Christian Kruger Fuck you E o Fuck you Dennis E principalmente Stefan Schmitz No Rolf Mas é áudio de Cadê o dublador do Bubsy? É, ele não tem que falar Ele não deve tá aí Level design Os dois Fuck you Fuck you Tools programming Interface design Concept art No fuck you Por causa que o cara até... 3D art Você falhou É, porque o concept art é bom até Esse é o pedido Animação Quase É QA lead Eu não sei o que é Mas fuck you Sasha Bota pra sua mãe Quality assurance Fuck you A Sasha tava no QA lead E no quality assurance A Sasha não... Ah, é QA lead Quality assurance E a QA É, tá certo Então por que tem duas vezes? Pfff Accounting Special tanks Todas essas pessoas Fuck you Fuck you É que a QA lead É tipo Diretor de qualidade É a Sasha E aí Tem duas pessoas Num negócio de qualidade Só Então Mas uma delas É o cara O Bubsy vai voltar O que? Eles acreditavam? Calma E ele tá fazendo Hip-Hoff James Bond Referência ao James Bond E James Bond Dois em um E se você ver A arma dourada dele É uma De lã Ah, que Deus E os tentáculos Parecendo do Splatoon Caraca Olha onde tá indo Com o tentáculo ali atrás Ah, o Bubsy Ele tá com a cara assim Porque ele tá curtindo Eu já vi Ele tá aí o suficiente Pra saber E aquele cara Só tem blackface Caralho Tem blackface? Blackface Quando desenhavam Negros de um modo racismo Racista em desenhos antigos Sim, peraí O... O alienígena Amarelo ali Beige É mulher Ele tá de... É mulher Primeiro que tem um cílio de mulher É E ela tá De roupão É a Bond Girl Meu Deus Que horroroso Tá, se o próximo Bubsy Não tiver tema de ExoSite Eu vou dar rage Eu vou fazer um rant Se a alienígena Não flertar com o Bubsy É Ele tem que ser uma cópia De James Bond Ainda por cima O James... O James Bond Deveria ter um remake Pior que ele teve Ele teve? Ele teve? Pra celular Caralho É o remake do primeiro jogo Que eu fiz review Não Pra celular Tem James Bond É de água E tudo mais Eu não acredito nisso Esqueci disso E acabou E acabou Bom Leaderboards Vamos ver quem é o cara mais... É, esse é dos meus amigos É, só dos seus amigos Bom e sim Que realmente gostou do jogo Desgraçado É que é a única pessoa que tem ali Pixie Panda A gente tá em 800 e isso Quebrado? Eu tô no 800 e isso tem quebrado Olha o ProJarred A gente tá próximo do ProJarred Ele jogou esse jogo Ah não, não tá mudando Cadê? Arcanite? Não Não, quem é você? Você não tá aí My score Você é felino Não é? Não, peraí Bubsy está em primeiro ali Bubsy Você tem 26 mil 26 mil O ProJarred tem 28 mil Peraí A gente realmente não tá tão longe assim É pra gente tá um pouco abaixo Na real Mas não dá pra ser Next Page Ah, tem aqui Vou de Next Page Peraí, eu apertei Next Page? É, apertei de Next Page Então 26 27 27 Aqui, ó Tô aqui 886 Sonic the Cosplayer Bom nome Então a gente tá tipo A três páginas atrás Do ProJarred Tem mais celebridades aí Quem que são os primeiros? Os primeiros é Nossa, como que você vai chegar? Não, tem My score Overall O cara tá aqui em primeiro Bubsy the Pop Cat Tá em primeiro The Dark Phantom BFG StreamBig.net Olha, o cara fez stream Certeza Vamos ver Max Capitão Ranger Vamos ver se a gente encontra Um cara conhecido aqui Não deve ter Os caras que a gente curte Pelo menos Não deve estar tão alto Assim nisso Deve estar lá embaixo Igual o ProJarred Que tá perto da gente Ele jogou só zoando O jogo É isso Hot Ah, o Inky Não, esse É, esse é o Meu amigo Que tá aqui no 63 Caralho Caramba Ele não Ele não entende Ele não entende o que a gente tá falando Por causa que ele é gringo Mas Mito Mito Holy shit No final No final Série do jogo Mais fodido Comente aí Por que Por que Por que Alguém queria esse jogo Alguém Bubsy marcou a infância de alguém Vocês gostavam de Bubsy Não Que jogo que ninguém liga você quer que tenha remake Boa Quero o remake do Cool Spot É verdade Deixa eu pensar em um outro aleatório Que ninguém liga I don't fucking know Eu não sei mesmo O cara feicou aqui Só pra pegar Só pra pegar O propaganda pra ele Pior que todos os jogos Já tem remake Já é raro É difícil Você for só na biblioteca E ter Tá Kamikaze Squirrel Peraí Só tem 930 pessoas na lista Acho que ele não conta mais que isso né Porque ele não quer Quem conseguiu uma pontuação mínima O cara deve ter feito Jogou o começo só provavelmente O cara deve ter feito a run Pra ter o Speed run Speed É Run pra fazer o mínimo De tempo De pontos possíveis Eu quero Eu quero o remake do X Eu acho que era X Não sei Ter Kamikaze Squirrel Nossa Do Do Mega Drive Super Nintendo Que ele fazia Puxa Eu já vi Um negócio desse Aquele era bom Um remake não ia Não ia ser tão ruim Se fosse bem feito Mas duvido que seria bem feito Você vai tentar ir no 999 assim 999 930 na verdade né Misericórdia Não Na verdade Você já viu né Que tem run De Mario Pra você fazer o mínimo De ponto possível né Da hora Já viu isso Você não mata nenhum inimigo O cara evita tudo Você não pega nenhuma moeda E você chega no final Você Tem que esperar o tempo da Tipo um segundo E você pegar na Ah pode crer Na pontinha Na pontinha Que fudido Boa Você não vai chegar Você tá no 700 800 Tô quase Tô quase Tá 10 por 10 Então Daqui a pouco Tá Pra não voltar Provavelmente você LOL LOL Jokes on you The flashback gamer Queada foi em você agora Pois é É no próximo ataque na casa É no próximo O que que vai ter Não sei É uma surpresa Aí é com vocês Ai que ótimo Tchau 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 Tchau